Eu imaginava que escravidão, essas coisas... Só que acontecia filme ou então um tempo lá atrás. Porque eu entendi o quê? Que escravidão era só das correntes. Começamos a trabalhar desde criança, então a gente já acha que é normal. Nesse tempo eu nem percebia que eu estava sendo escravizado. Conversei com idade de 16 anos. Eu trabalhei e a maior parte foi sendo escravizado. A primeira vez que o gato me ofereceu o trabalho, eu fui pro Pará. Falando umas condições bacanas e eu disse, Papai, é o seguinte, eu vou botar meu nome nessa relação. Fui a vizinho com o pai de meu que a gente só andava junto. Aí a gente viemos e foi em torno de 60 pessoas. O papel do gato é aliciar os trabalhadores. Aí contratam um carro e vem na cidade, ele bota volante, chamando que a fazenda está contratando e tal. Na cidade aqui, o serviço é muito difícil. Você trabalha a vez, dois dias na semana, passa uma semana parado. E pra quem tem família é difícil. Aí parece uma proposta de serviço. Você não procura duas vezes. Imagina duas vezes dizer, se eu vou ou se não, rapaz, eu tenho que ir. Quando chega no serviço, aí as coisas são totalmente diferentes. As promessas que eles faziam pra gente, que lá tinha dormida, tinha comida, até o material de serviço que eles diziam que tinha pra gente, tinha que comprar tudo. Ficava todo o tempo endividado com o patrão. E às vezes, quando a gente dizia, rapaz, a gente tomar só o café puro de manhã pra ir trabalhar, a gente não consegue. Aí eles tinham uma cantina, compra biscoito, compra massa de fazer o cuscuz. Aí como era que a gente ia chegar com dinheiro em casa? Pelo fato de que meu pai, ele sempre vivia longe, a gente quase não tinha aquele contato assim com ele. Passava um mês em casa, dois, três fora. Eu já entendia que ele tava trabalhando e tal. Eu acho que os meus irmãos, eles perguntavam. Como eles eram menores, eles perguntavam. Ah, ele tá trabalhando, tá na fazenda. E aí continuava, trabalhava o resto do tempo. E aí, sem saber nem o que tava ganhando, tá entendendo? Aí qualquer coisa, rapaz, daqui não sai ninguém. Se sair daqui, não passa daquele portão e tal. Aí muitos ficam teme, né? Ficam com medo. Aí o serviço do Capatá é esse, é amedrontar os trabalhadores. Quando eu fui resgatado, que eu cheguei, eu fiquei assustado. Que eu não conhecia, fiquei assim pensando, meu Deus, é polícia demais. Aí ele sempre voltava meio por necessidade. Como ele disse, por precisão. Sempre voltava por precisão. Só que ele sempre voltava na esperança de que não iria acontecer de novo. Mas acontecia, né? Ele começou a me levar pras reuniões do centro de defesa, né? Começou a ter encontro. Aí eu entendi, nossa, caraca, meu pai foi escravizador. Eu nem sabia. Aí com o tempo que eu fui entendendo. Parecia que a dor era até mais forte, porque eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? É um sentimento de revolta. Muita revolta mesmo. Apenas conseguiram quebrar a corrente. Mas o trabalho escravo, infelizmente, existe. Tanto nas fazendas, como dentro das cidades mesmo. O trabalho escravo, infelizmente, existe. Por favor, Marinado e Matias para dar as revindas neste momento da abertura do encontro, tá? Boa tarde a todos e todas. É um prazer imenso que eu estou aqui. Sendo resgatado, eu tive uma formação. Aí me decidi trabalhar defendendo as causas dos outros, assim como a minha foi defendida. É nessa data que a gente está comemorando a nossa luta de combate ao trabalho escravo. A gente vai, arruma os trabalhadores, a gente vai e conta o que aconteceu com a gente, para eles ficarem orientados e não passarem pelo que a gente já passou. É sempre ficar de olho aberto para não virar escravo. Foi que eu conheci o meu direito. Conhecendo o meu direito, hoje me formei a agente da cidadania. Estou aqui, com muita honra, preparado para lutar pelo direito de cada um de vocês. Muito obrigado. Fumo escravizado, mas tomo vivo e lutando para aquilo não acontecer mais.